Veja só, o homem foi preso na Zona Norte após uma abordagem do Getan. Franco Yuri, de 21 anos de idade, ele estava com drogas no momento. Mostra aí. Policiais do Grupamento Especial Tático de Motos do Getan prenderam Franco Yuri Jesus Oliveira, de 21 anos. Ele estava na Avenida Santa Gleide, Zona Norte de Aracaju. Equipes do Getan, que realizavam policiamento ostensivo na região, visualizaram o homem em atitude suspeita. Após a abordagem, os militares encontraram uma faca e três poções de maconha em posse do suspeito. Em virtude do flagrante, os PMs consultaram o CIOSP e constataram que havia uma ordem de prisão por roubo expedida pela segunda vara criminal de Aracaju, em nome do suspeito. O caso foi encaminhado à Delegacia Prontunista Norte. E ele tem uma tatuagem de um palhaço na barriga. Está sendo procurado. Rapaz, é brincadeira, viu? Eu vou te falar, um cara novo, podia estar estudando. Hein? Ainda tentou correr do Getan, mas ele corre mais do que uma moto do Getan, não. Hein? Se ele correr mais do que uma moto do Getan, ele não precisa mais nem trabalhar, porque vai ser o campeão em corrida no mundo. Corre mais do que aquela moto. Nem aquele comandelado da Jamaica, o nome dele. O Boltz. Boltz. Aí, meu irmão, Boltz. Ia ser o Boltz no mundo todo. Ia ser o... Não é? O tal do... O meu nome dele? É? É o Franklin. É, o Franklin Boltz, de Sergipe. Corra. Mas ele corre na frente de uma bala também, não? Ninguém corre, nem Boltz. Né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, viu?